Já implorei pra Jesus Cristo, pra Ele me perdoar Porque se foi um feitiço que fizeram pra eu pagar Eu pago o preço dobrado pra ter ela do meu lado Se Jesus me libertar Quando meu amor voltar vai acabar minha dor Nunca mais tive alegria depois que ela me deixou Foi um amor de verdade, quem ama com falsidade Perto tempo e o amor Foi um amor de verdade, quem ama com falsidade Perto tempo e o amor Oh 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 Obrigado.